O meu pai dizia que havia um tio dele que queria, não chamavam-lhe, chamavam-lhe as feiticeiras, que apareciam as feiticeiras à meia-noite, e até diziam que passava à porta da minha avó, tinha um carreirinho, mesmo à beira do rio, tinha um certo dia que passava lá a precisão de defuntos, que havia pessoas que viam quem ia dentro do caixão, e se vissem a figura que estava dentro do caixão, na vida normal estava viva, mas se vissem aquela pessoa no caixão, que era essa pessoa que morria, olha, olha que tal dia, olha, fulano viu a pessoa passar a precisão de defuntos. Tinha muito medo, a partir de uma certa hora já não saía ninguém de casa, naquela noite já não saía ninguém de casa, porque tinham medo. Contavam também uma história que havia um, acho que ainda era um familiar meu, era o meu ex-avô, que também não acreditava nas feiticeiras, e diziam que elas que apareciam nas ditas barquinhas para trabalhar no mesmo, que elas que apareciam nas barcas e que andavam a passear nas barquinhas para trás e para a frente, diziam, deixa-se estar que eu e dei de virem. E então, e dei de que virem onde é que são as feiticeiras, e que se meteu na barquinha, escondido lá na barca, tapado lá com umas coisas, que é para a meia-noite que apareceram as feiticeiras, que o levaram não sei para onde, e dizia-lhe, olha, fui até ao Brasil e vim, mas devia ser mentira, como devia ser a história que ele contém, mas que as feiticeiras que o levaram para o Brasil, na barca, fui e veio, foram elas que o trouxeram, dizem que foi numa noite, foi ao Brasil e veio. O pai dizia que foi, que tinha sido o avô dele, que foi, que foi ao Brasil e veio, não sei se... Houve um outro que dizia, que também está mais escondido, também não sei aonde, que as feiticeiras que o levaram para uma bolsa, e então que depois que ele apareceu todo arranhado, todo arranhado de manhã, então o que é que aconteceu? Olha, as feiticeiras levaram-me, olha, por baixo de, por cima, por cima de Pinheirais, por cima de Silveirais, elas levaram-me por aquilo todo, veio toda arranhada, não morri porque não caiu, mas nunca chegávamos a saber se era verdade, se era mentira, estas eram as histórias que se contavam. Houve um que, houve um que diz que trouxe uma coisa qualquer na mão, uma erva, qualquer uma coisa, que passou num sítio, e que para provar que tinha ido, e trazia qualquer coisa, mas não me lembro, que foi ela, mas sei que, olha, olha, está aqui a prova, olha, está aqui e vê-te agora, se apanhou com as feiticeiras ou não, não sei. Se ele se conhecesse em alguém, não podiam dizer que, porque no tanto do dia eram pessoas normais, só se houveram feiticeiras feiticeiras à noite, só de volta da meia-noite e assim. Até há quem diga também, que quem quisesse, sabia quem eram feiticeiras, quando fossem à igreja, quando fossem à igreja, e levassem uns baguinhos de milho, e deitassem um baguinho de milho na pia de água venta, quando o milho caísse lá, as feiticeiras que estivessem olhavam para trás. Era assim, aquilo que estava, também era uma história que eu ouvia contar, eu nunca fiz isso. Eu também tinha medo, era assim, olha, olha, se eu vou fazer, se elas dão cabo de milho, mas não sei se chegava, mas eles dizem, olha, faz isso, queres conhecer as feiticeiras, dás a conhecer, olha, leva um baguinho de milho, quando entrares na igreja, põe dentro da pia de água venta, elas olham logo para trás. Música 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 Música